Oi, gente! Hoje o vídeo é mais um Arrume-se Comigo, que eu amo. Hoje tem culto dos jovens e é tema preto e branco. Então, eu tenho que escolher um look preto ou branco, ou os dois. E eu pensei em dois looks e a gente vai escolher junto. Vou mostrar pra vocês. Ah, gente, não liguem pra minha voz nem pra minha cara, porque eu tô muito gripada, tá, gente? Então, relevem isso. E é apenas uma gripe mesmo, tá, gente? Então tá tudo bem. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu pensei. Eu quero ir de tênis, porque eu não quero ir com outro sapato, eu quero ir de tênis. Então, independente do look, eu vou ir com esse tênis branco. Outra coisa que eu pensei, eu quero ir de vestido, porque eu acho calça e blusa muito óbvio, viu? E também, aqui tá bem calorzinho, eu quero ir de vestido. Eu pensei nesse vestidinho poá, todo branco, com bolinha preta. E ele tem essa amarração aqui. Ele é bem bonitinho, ele é justinho, que é solto. E se eu for com ele, eu vou combinar com esse laço de cabelo. Fica tipo tudo, né, gente? Eu já fiz essa combinação, fica muito bonitinho. E eu também pensei em outro look, esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. E o segundo look, eu pensei nesse vestidinho aqui, preto, com linhas brancas, que tem esse finalzinho aqui, muito bonitinho, olha. Ele é lindo também, ele é mais tipo um tubinho, sabe? Só que ele não é tão apertado. Eu combinaria ele com esse brochezinho branco, assim, ó. Acho que ia ficar bem bonitinho. Tem essas duas opções de look. Eu vou vestir e ver qual que eu vou me sentir melhor. E agora eu vou fazer as unhas, acho que eu vou pintar de preto e depois eu volto. Acho que já vou voltar maquiada e arrumada. Vamos ver, né? Gente, vocês estão preparados pro meu delineado? Pá! Gente, eu consegui fazer esse delineado que eu tanto queria. Parece fácil, mas não é, entendeu? E ficou lindo, gente. Make pronta. Gente, minhas unhas ainda não estão prontas, eu tô um pouco atrasada. E eu coloquei esse vestidinho. E eu não tô gostando muito disso aqui, sabe? Aí eu coloquei um cintinho com o broche, não ficou muito legal. Aí eu pensei em colocar sobreposição. Vamos de sobreposição, que eu amo, né? Aí eu pensei em colocar uma blusinha branca por baixo do vestido e o cintinho mesmo. Tênis e uma bolsinha. E eu vou vir com o resultado do look, tá, gente? E com a unha pronta, né, meninas? E vamos lá. Gente, unhas prontas. Eu troquei o look todo, gente. Coloquei um teatro, troquei de look, porque eu não tava me sentindo muito bem com aquele vestido. Pus esse. Ah, pus essa bolsinha também, gente. E agora vamos de lookinho. Então, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até a próxima. Fiquem com Deus. 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 Tchau, tchau.